O que foi aquela festa de ontem, gente? Ai, gente, vai estar muito quente aqui. Ai, gente, muito quente. Ô, onda, hein? Nossa, não tem nenhum água de coco. Será que não vende aqui? Não sei lá, tô morrendo de sede. Eu tô morrendo de sede. Será que? Ai, não sei. Vocês estão vendo aquele menino ali? Esse ali, ó. Aquele ali, né? Branquinho, hein? Gente, é o Paulo! É o Paulo! É o Paulo, gente! Acho que não é. Vamos lá! Paulo! Paulo! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É o Paulo! 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 Por que não estava tão sumido? Sumiu? Ah, são tantas mulheres, né? Estava funcionando com você. Todos nós. Também estava funcionando. Onde é que você andava, hein? Distraindo, hein? Que nada! Obrigada! Ontem a gente veio pra uma festa. Foi muito bom pra vocês. Vamos fazer uma hoje? Bora! E deixar vocês aqui? Nunca! Agora sim! Quer um beijinho? Um beijinho! Só mais tarde! Só mais tarde! Mais tarde vai ter tudo! Ai, meninas! O que é que eu faço com vocês? O que é que eu seria sem vocês? Tá gostinho! Vamos nadar! Ah, não! Eu tenho medo de arrabatações! Eu acho que vou dar uma mergulha aqui mesmo! O que vocês acham, meninas? Hum! Uma delícia! Ótimo! Ai, eu vou agora! Ai, gente! Que cabelo! Que mulherzinhas chatas, meu Deus! Tão gostosinhas e tão chatas! Será que a Maria Alice vai ficar muito tempo na água? Pele macia! É uma virtude, pele macia! Ah, Paulo! Aqui está você nessa curva do caminho! Uma mulher no mar... E as outras na areia!